Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 O cara não quer que tire foda ali. Porra, eu vou fazer o que? Arrancada com ele? Ele não quer que eu pegue, porra. Já tentei. Ele tá brincando, velho. Eu não posso fazer nada. Ele não quer. Ele tá brincando, velho. 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 Ele tá brincando. Ele tá brincando, velho. Ele tá brincando. Ele tá brincando, velho. Ele tá brincando, velho. Ele tá brincando, velho. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Ele tá brincando. E nada é você.